Urgente! Alexandre de Moraes acaba de prender mais um. Dessa vez, o preso pelo Alexandre de Moraes foi o deputado Capitão Assunção, mais um opositor político do Lula que é preso pelo Alexandre de Moraes. Nós sabemos que o governo Lula tem terceirizado o seu ataque à direita usando a Suprema Corte para fazer o seu trabalho. Próprio mesmo, muitas pessoas estavam dizendo que a esquerda iria às ruas, iriam fazer uma grande manifestação, uma medida de força contra a direita. Outros já dizem que eles desistiram, que eles não têm capacidade de ir à rua, não têm capacidade de lotar as venidas. Então, eles vão continuar terceirizando o ataque à direita através da Suprema Corte. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Nós precisamos estar juntos. Cara, nós precisamos crescer. Os nossos canais precisam alcançar mais pessoas. Nós precisamos salvar esse Brasil. E não tem como salvar o Brasil se a gente não cresce. Não tem como salvar o Brasil se a gente não alcança mais pessoas. Então, faça o seu trabalho. Compartilhe. Vamos alcançar essas pessoas. Então, inscreva-se. Dá o seu joinha. Assista aos vídeos. Vamos estar juntos nessa batalha. Porque hoje, tudo mostra que eles estão na frente. Estão prendendo todo mundo. Estão fazendo o que eles querem. Mas o futuro é nosso. A realidade é que o futuro é nosso. Esse desespero que eles estão mostrando nesse momento mostra que o futuro será nosso. Então, vamos direto ao assunto. Falar sobre isso aqui. Vamos lá. Pegar a matéria aqui. Algumas matérias. Vamos pegar a primeira dessa aqui. Do... Da CNN. Vamos pegar a matéria da CNN. Mostrar pra você que saiu em várias notícias. Talvez você não ficou sabendo porque saiu de madrugada. Vamos lá. Olha aqui. PF prende deputado estadual do PL no Espírito Santo. Vamos tirar ela aqui. Vamos botar a matéria agora do... No Terra Brasil Notícias. Pra ler mais sobre isso. Vamos lá. Urgente. Deputado Capitão Assunção acaba de ser preso pela PF. Por ordem do STF. Por ordem do Alexandre de Moraes. Não STF. Alexandre de Moraes. Vamos lá. Prisão do deputado estadual do PL ocorreu na noite desta quarta-feira. Ele prestou depoimento à Polícia Federal e seria conduzido ao quartel da Polícia Militar. O deputado estadual Capitão Assunção foi preso na noite desta quarta-feira. A informação foi confirmada pela sorceria de imprensa do Partido Parlamentar. Que foi levado para prestar depoimento à Polícia Federal e de lá saiu por volta das 22 horas. Vilma Fernandes. Ele fará um exame de corpo delito. Em seguida, Assunção deve seguir para o quartel da Polícia Militar no município de Vitória e passar pela coerjadoria da corporal que mantém o Platão 24 horas. A presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos do Podemos, ressaltou que a casa não foi comunicada oficialmente. O senador Magno Malta, do PL, fez um breve vídeo. Vamos voltar aqui agora para a matéria da CNN. Vamos lá voltar para a CNN para mostrar para vocês isso aqui. Vamos lá. PF prende o deputado estadual no PL do Espírito Santo. Capitão Assunção foi um dos líderes da greve dos PM de 2017. A Polícia Federal prendeu na noite desta quarta-feira, dia 28, o deputado estadual. A informação foi confirmada pela CNN e as fontes da PF. Olha aqui. A Assunção é capitão da reserva da polícia e foi um dos líderes da greve da PM e blá blá blá. O mandato de prisão foi emitido pelo ministro da Suprema Corte Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi baseada no cumprimento cautelar. Então, o Alexandre de Moraes manda prender. Eu estava vendo uma matéria aqui, eu estava vendo um vídeo aqui para você. Vou mostrar esse vídeo para você. Assista esse vídeo. Certamente você já viu esse vídeo antes, mas agora ele dá para contextualizar no que aconteceu. Olha o que aconteceu nesse vídeo e olha o que aconteceu agora. Vamos lá. Opa. Espera aí. Agora. Uma posição... Volta, 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 volta. Vamos lá. Imagina se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Como é que é? Como é que é? Imagina se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Imagina. Imagina. Usa a sua imaginação, pessoal. A sua imaginação. Imagina se a nossa Suprema Corte tivesse uma pessoa mandando. Imagina se nós tivéssemos na Suprema Corte uma pessoa que mandasse prender, por exemplo, um deputado. Uma pessoa. Não assim vários juízes debatendo. Não, não, não. Imagina você se nós chegássemos a viver um dia aonde um juiz da Suprema Corte determina a prisão de alguém. Imagina você. Vamos imaginar isso por um minuto. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Fala de novo, Alexandre de Moraes. Imagina se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Imagina, né? Normalmente, o grupo de juízes contestam, debate o que pode e não pode ser feito. Eu não posso imaginar se nós tivéssemos uma Suprema Corte aonde um juiz desse em ordem, falasse, prendesse, soltasse, julgasse. Era o acusado, o investigado, o investigador, o juiz, o julgador. Eu não imagino isso. Imagina você se nós vivêssemos em um mundo aonde o juiz é vítima, ele é o que investiga, ele é o que julga. Imagina você se isso acontecer no dia de hoje. Imagina você se nós tivéssemos um juiz da Suprema Corte que ele sozinho mandasse prender um deputado, mandasse prender pessoas. Imagina isso. Isso realmente seria uma ditadura. O Brasil viraria uma ditadura. Isso aí é muito sério, né? Muito sério. Mas eu estava vendo aqui uma outra pauta que o Alexandre de Moraes e o Barroso quase saíram nos tapas, né? Olha só. Barroso e Alexandre de Moraes brigando um com o outro. Vamos lá. Nessa briga aqui, eu torço para a briga, tá? Estou torcendo para a briga. Isso aqui eu torço para a briga. Vamos lá. Ministro André mantém a posição pelo 16. Ministro Alexandre de Moraes mantém a posição pela não 16. Mas eu, presidente, eu gostaria aqui de reiterar que esse precedente é desastroso com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu o que houve... De acordo com o Alexandre de Moraes, aquele que em 2017 disse que seria uma ditadura de judiciários se tivéssemos juízes tomando posições sozinhos, ele discorda com a maioria. Ele acha que a maioria errou. A maioria errou. Se ele estivesse decidindo sozinho, seria melhor. Porque a maioria não sabe o que fala. Ele sabe. Então a maioria errou. Vamos lá. Desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo. E como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados. Rapaz, ele disse realmente que houve desrespeito à representatividade. Tipo, por exemplo, imagina um juiz da Suprema Corte deixar uma pessoa inelegível sem que essa pessoa tenha cometido qualquer crime. sem que essa pessoa tenha sido julgada e condenada. Imagina você isso acontecer. Não é possível, né? Porque se isso acontecesse, estaria provado que nós vivemos numa ditadura. Porque até mesmo as cortes internacionais, elas dizem que uma pessoa só pode ser colocada como inelegível se essa mesma for condenada. Ela for julgada e condenada. Sem um julgamento e uma condenação, ninguém pode ficar inelegível. Mas o Alexandre de Moraes está preocupado com isso, porque aqui ele fala isso aqui. Presta atenção. Olha só. Houve desrespeito ao sistema representativo. Houve desrespeito ao sistema representativo. Eu não sei o que aconteceu, mas caçaram o Dallagnol? Houve desrespeito ali? Ou não? Estão querendo caçar o Moro? Está tendo desrespeito? Ou não? Porque quem é que votou? Quantos votos teve o Dallagnol? Então, o Dallagnol teve milhares de votos, o STF tira todos os votos e caça ele. Por um crime futurístico. Para você ter uma ideia. Mas isso aqui, o que a gente está fazendo é isso aqui. Não pode. Isso aqui não pode. Fala aí, Alexandre de Moraes. Fala aí. A maioria foi o Moro. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito... Cara, houve de respeito à soberania popular. Espera aí. Houve de respeito à soberania popular. Então, a soberania popular não deveria decidir se querem votar para o Bolsonaro ou não? A maioria popular não votou para o Dallagnol? A maioria popular não votou para o Moro? E vocês estão tirando o direito deles de serem políticos? Vamos lá. Continua aí. Perfeito ao sistema representativo. E como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Eles foram eleitos pela regra do Estado de Vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós, nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos... A obrigação. Cara, eles estão escolhendo sete que não foram eleitos. Em outras palavras. Por exemplo, eles querem deixar o Bolsonaro inelegível. Eles tiraram, caçaram o Dallagnol. Então, eles colocam alguém no lugar do Dallagnol que não foi eleito. Eles estão caçando o Moro. Vai botar alguém no lugar do Moro que não é eleito? Porque você pode até fazer uma nova eleição e dizer, ele foi eleito, mas não foi eleito naquela eleição para aquele propósito. O eleito foi o Moro. O eleito foi o Dallagnol. Mas eles tiram isso. Porque hoje, quem decide quem é político é o STF. Porque a gente pode falar, não, Fábio, é o superior eleitoral. Não, não. O STF que decide. Não é mais a população brasileira. Quem decide agora é o STF. O STF decide quem vai ser o político, quem vai ser o presidente, quem vai ser o deputado. Eles estão escolhendo. Eles viraram quem escolhe. Não é mais o povo que escolhe. Não é mais... Por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump pode até ser preso. As pessoas continuarão votando por nele. Quem decide é o povo. No Brasil, não. Eles escolhem que essa pessoa não pode. Então, e quando a pessoa ganha, eles tiram a pessoa, caçam a pessoa. Então, quem está determinando isso é o próprio STF. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai para a briga. A coisa que vigorou é essa regra. A única coisa... A gente está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião da vossa excelência. Uh! 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 É que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Estamos aplicando. Nós temos metade do voto dos demais. E o Dallagnol? Uh! E o que está no lugar do Dallagnol? Teve quantos votos? Quantos votos? E o presidente Bolsonaro, que está inelegível? Quantos votos ele teve? 59 milhões de votos? Quase? Come on! Vamos pensar aí. Vai lá. O artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma, qualquer mini-reforma que seja publicada publicada dias antes do ano eleitoral, do ano anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar. Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando três dias para as eleições de 2026, ele é dito igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta, não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, é um perigo do precedente. É muito grande, eu afasto 16 e não modulo, presidente. Apenas, professor, a paria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator se colocar antes da eleição, tudo bem, se o relator não coloca antes da eleição, é algo absolutamente subjetivo. Mas eu, honesto e sinceramente, acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado e quem não é beneficiado, é muito mais delicado do que uma mudança. meu amigo, é complicado. Você tem um sistema que eles agora, eles fizeram umas regras, eles fazem a regra do jogo e botaram várias regras que agora não vai poder ter fake news, vai poder isso, poder aquilo, fake deep, deep fake, blá 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 blá. Cara, todos nós, eu e você, lutamos contra os fake news. Mas, quem tem que lutar contra o fake news é o povo. Alguém fala mentira, cabe ao povo falar, isso é mentira. Por quê? O problema desse sistema que nós temos no Brasil, do Estado grande, é eles acharem que a população é um bando de imbecil e eles têm que fazer tudo pela população, que a população não pode decidir por si mesma o que é certo e errado, o que é mentira, o que é verdade. Então, eles têm que ser o guardião da inteligência ou o guardião da verdade. e o problema disso é como que eles irão fazer isso. Aqui nos Estados Unidos, quando censuraram a matéria do laptop do Hunter Biden, o que aconteceu? Foi um escândalo do caramba, censuraram literalmente todos os canais de YouTube e televisão e tudo isso e depois ficaram sabendo que não era mentira, era tudo verdade. Olha o prejuízo, não tem como você voltar atrás. Não tem como. Um prejuízo desse. Então, o problema dessa vontade de tirar, porque todos nós, como repito, nós não queremos fake news. O problema é como lidar com os fake news. O problema é como é caçar o fake news sem fazer uma censura prévia, sem censurar as pessoas. Esse que é o medo, esse que é o perigo que nós estamos vivendo. Como é que você faz isso sem censurar? E como você sabe que realmente aquilo é um fake news? Quem é que vai definir o que é e o que não é? Esse que é o problema. Então, é perigoso, estamos numa área perigosa e, sem contar, que mais um deputado é preso pelo Alexandre Moraes. Imagina se nós tivéssemos um juiz fazendo tudo sozinho. Deus abençoe você, este vejo no...